Eu só queria entender como é que um parasauro conseguiu chegar lá em cima. Olha onde o cara tá. Qual é? E aqui na nossa frente tem um apatossauro gigantesco. Olha o tamanho do cara, velho. Ele já começou a se mover aqui. Tem que tomar cuidado. Derrubou uma árvore atrás da gente. Deu um grito. E aí, beleza? Manda amizade. Será que ele vai me atacar? Opa. Mandou amizade. Ok. Rapaz, tem mais aqui na frente? Mais alguns sauropodes e herbívoros. Parece que a água aqui secou também. Eles estão sem água. Tem que tomar uma aqui. Vamos ver se a gente consegue. Tipo assim, tá chovendo, mas tá em seca. Vai entender. Ih, tô sendo ameaçado agora. Opa, opa. Mandei ameaça aqui. Vamos morder. Tá, não posso brincar muito. Acho que nem é bom a gente ficar por aqui. Só vou passar correndo rapidão aqui, ó. Ó, 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 ó. Opa, opa. Opa. Eita, eita. Ai. Nossa, consegui escapar. O cara me quebrou, mas eu consegui fugir. Maluco, a galera aqui não sabe brincar. Acabei de encontrar uma carcaça aqui. Já vou devorá-la. Muito bom. Tá subindo ali, ok. E já vou descer e tomar aquela água ali embaixo. Que é bom pra gente. Vou comer um pouco acima do limite. Opa. Desceu alguma coisa ali. Eu acho que era um carnívoro. Será que ele tá atacando aquele grupo ali em cima? Pode ser. Eu ainda tô muito danificado. Inclusive, eu tô perdendo vida. Então, eu vou ter que encontrar uma caverna, alguma coisa pra mim. Tenho que cuidar também porque, geralmente, tem um osasauro aqui nesses laguinhos. Eles podem aproveitar, né, e devorar a galera. Que tá de bobeira. Pelo que parece, agora eu consegui estabilizar aqui. Não estou mais perdendo vida, o que é muito bom. Vou descer correndo e vou tomar um pouco mais de água. Não que eu precise, mas quanto mais eu encher ali, mais vai facilitar a minha vida. Pronto, aí, ó. Isso. Deixar, pelo menos, ali 100%. Tem uma caverna aqui, ó. Eu não tinha visto. Olha só. Caraca, perfeita pra gente. Ih, rapaz. Essa caverna aqui tá tomada. Vamos chegar aqui. Só quero ver se tem alguma coisa. É, não vai dar pra avançar muito. Essa caverna tá imundada. Vamos voltar. Pelo menos, a gente tem uma caverna agora. Eu vou ficar, mais ou menos, por aqui, recuperando. Eu ainda preciso... Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, eu tenho dois. Vou distribuir em dano aqui, ó. Pronto. Beleza. E agora a gente pega, senta aqui um pouquinho e dá aquele descanso básico. Vamos ver. Eu ainda tô ferido. Beleza. Mas já vai passar. Tá 3.4% apenas. Estamos 0,740. Agora, provavelmente, vamos conseguir recuperar a nossa vida. Parou de chover agora e eu estou escutando os apatossauros gritando aqui em cima. E também os parassarolófos. Bom, se eu farejar aqui, eu consigo localizar toda essa galera que tá ali justamente. E aqui pra trás tem um ceratopsídeo. E é só o que a gente consegue localizar por enquanto. Portanto, vou tomar mais um pouco de água e agora eu sigo viagem 100%. Muito bom. A gente conseguiu recuperar ali também. Então, a gente não está mais correndo perigo. Não que a gente estivesse antes, mas agora tá bem estabilizado. Então, vamos lá. Vamos subir aqui, ó. Eu acho que eu vou ver esse ceratopsídeo porque vai que ele é pequenininho, né? Daí a gente consegue caçá-lo. Hehehe, boy. Galera, saca só o que eu encontrei aqui na frente. Um acro. Ele tá olhando pro lado. Eu acho que eu vou tentar pegar ele. Eu tô com fome aqui, pelo que vocês podem ver. Então, vai dar uma boa carcaça. Será que ele tá dormindo? Ó, vou chegar bem na manha. Tá com a mordida. Até agora nada caiu. Nossa, consegui! O maluco... O cara nem viu, velho. Não! Nossa, quase me quebrei. Tem que cuidar isso aqui. Até pra um raptor que nem eu, é perigoso. Tá, eu vou ver se consegui alguma carcaçinha ali dele. Nossa, perfeito! A gente conseguiu pegar ele que tava distraído, olhando pro nada. Aí, cheguei aqui. Nossa, não tem nem... Ah, sério que não tem carcaça nenhuma aqui? Ele tava magrinho, provavelmente. Ih, não deu alimento nenhum, galera. Ficamos sem comida. De volta a estaca zero. De volta a fase de planejamento! Tem um Pax Cefalossauro correndo a toda velocidade. Eu tô tentando pegar ele. Vamos ver se a gente consegue. Tô correndo aqui. Agora eu já tô mais adulto e, consequentemente, mais poderoso. Pra onde ele foi? Será que entrou na caverna? Nossa, eu tô arriscando aqui, porque eu não sei se ele entrou. Ih, rapaz. Me perdi dele. É, eu acho que ele não entrou, galera. Nossa! Eu achei que ele tinha entrado na caverna. Agora eu vou ter que seguir por aqui. Tem uma carne podre aqui, não dá pra comer, beleza? Tá. Ih, mas que interessante essa caverna, hein? Ó, vamos pra cá. Eu acho que vai sair em algum lugar, né? Tem que sair em algum lugar. Ó, aqui. Saí. Beleza, mas completamente perdido. Pô, isso aqui parece um lugar... Não, não é. Não é, não. Achei que era o lugar que a gente tinha entrado. Tem ali um templo que eu tô vendo. E acabei dando a volta na montanha. Que legal. Vamos ver. Tá. Tem um Triceratops por aqui, ó. Temos também... Ó, tem mais um Trike pra lá. Aqui também. Inclusive, tem Velociraptores. Vambora, vamos explorar. Acabei de ver um Trike deitando ali, ó. Vamos ver se eu pego ele. Tá bem aqui. Ó, chegando rapidão. Rapidão. Aí, tô mordendo. Beleza, ele tá se levantando. É agora, galera, é agora. Ih, caiu. Caiu! Nossa, consegui! Pegamos o cara que tava deitado. Velho, eu vi ele deitando de longe e eu pensei, não, esse aí vai virar minha carcaça. Nossa, conseguimos. Olha só. Agora estou devorando completamente essa carcaça deliciosa e pronto. Estamos completamente cheios. Tem aqui um ossinho. Será que esse Trike era carnívoro? Tem até um acampamento aqui, ó. Eu vou ficar sentado aqui. Já vai ficar de noite. Agora que a gente tá gordinho. Vamos lá. Pronto. Aí, galera. Perfeito. E bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão e, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado desse Mega Raptor Altas Aventuras. E é isso aí. Valeu. Até mais e tchau. Fui. Tchau. Tchau.